Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar toda a população que nos acompanha no dia de hoje, através das rádios, da internet, cumprimentar seu enóculo lá do CCI e estendo os cumprimentos em nome dele para toda a população de São Beto do Runa. No dia de hoje eu quero aqui iniciar meu pronunciamento, falando dos votos e felicitações, os quais coloquei no dia de hoje, para benizar aqui a senhora Maria Assunção, esposa do seu Cici, a qual completou idade nova no dia 14, bem como Vitória Duarte, filha de Tânia em Toca, Juliana Cordeiro, esposa de Washington Lima e, por fim, Salete Brito, esposa de Fábio, Salete Cabeleireira, os quais completar a idade nova no dia 17. Desejar aqui muitas felicidades a cada um deles e pedir que o seu Deus possa estar abençoando a vida de cada um nesse momento tão especial. Quero, senhor presidente, dar continuidade também aqui falando sobre o voto de PESAC que coloquei, a família da senhora dona Nina, lá do Sítio Zé Bento, que faleceu. Então, externo aqui, meus sinceros votos de PESAC a todos os familiares pela perca do seu ente querido. Quero, senhor presidente, dar continuidade e parabenizar mais uma vez a equipe de vacinação do nosso município, a coordenadora Michelle e todos os funcionários que ali estão trabalhando, que ali estão se dedicando a vacinar a população do nosso município de forma incansável e vejo ali os esforços dos quais são alocados por cada um daqueles funcionários que têm se dedicado a sua vida profissional a atender a população do nosso município num momento tão difícil de um vírus que assola o mundo inteiro. Então, resisto aqui mais uma vez o meu reconhecimento e os meus parabéns a toda aquela equipe a qual vem trabalhando de forma incansável para atender a nossa população no que diz respeito à vacinação do COVID. Quero, senhor presidente, nesse momento dar continuidade ao meu pronunciamento e falar das indicações as quais coloquei no dia de hoje, que é a de número 149, que é direcionada ao Poder Executivo Municipal para que seja feito um censo dos agentes comunitários do nosso município. Sabemos que não é de hoje, mas sim de várias gestões anteriores. O nosso município tem uma defasagem muito grande no que diz respeito à cobertura dos agentes comunitários de saúde. Sabemos e temos recebido populares há anos atrás reclamando da falta dos mesmos. E por entender a necessidade de que cada localidade deve contar sim com agentes de saúde, o primeiro passo que devemos dar é fazer um censo para que de fato tenhamos a real situação do quadro de agentes comunitários do nosso município. Para que não vai parar por aqui, após extrairmos esse censo, vamos aqui alocar, diante da necessidade da nossa população, nossos esforços para que o município, dentro das suas condições, possa de fato fazer uma cobertura. Se não chegar a 100%, que sabemos que nenhum município, eu desconheço do Brasil, tem uma cobertura de agentes comunitários de saúde em 100% em sua totalidade. Mas vamos lutar para que a maior parte da nossa comunidade possa ter um agente de saúde, porque sabemos a importância que os mesmos têm para a nossa população no que diz respeito aos serviços prestados por agentes de saúde. Porque os agentes de saúde são aqueles que adentram as residências da nossa população, conhecem toda a nossa população pelo nome, sabem das necessidades daquelas famílias. Então, vejo justo esse trabalho que devemos fazer, no intuito de que o nosso município possa ter uma cobertura compatível com a necessidade dos nossos munícipes. Quero também, seu presidente, falar da indicação de número 150, a qual coloquei, indicando ao Serviço Social de Comércio, o SESC de Pernambuco, que possa disponibilizar um carro móvel para realizar em nosso município exames de prevenção de mama e de próstata. Me recordo muito bem que lá no ano de 2014, apresentei essa mesma indicação e fui atendido. O SESC enviou um dado móvel para o nosso município para realizar esses exames. E foi de forma positiva para a nossa população, a qual teve a oportunidade de fazer seus exames, a qual nós encontramos uma demanda muito reprimida e hoje, passados sete anos, não é diferente. E sabemos também a importância que se tem da nossa população, as mulheres, fazer exames de mama, os homens de próstata, para que possam ali fazer a prevenção, para que no futuro não venha a acarretar com problemas mais graves e até causando um CA. Então, uma doença que assola não só o nosso município, mas o mundo, no que diz respeito a câncer de próstata, câncer de mama. Então, entendi a necessidade da nossa população e temos o serviço do SESC e nada mais justo do que a gente recorrer para que essa unidade móvel possa vir ao nosso município para que possa, assim, atender a nossa população, o público-alvo. Eu me recordo muito bem que na época o carro ficou aqui em frente ao anexo da Câmara e, em seguida, foi para a Rua Nova e para o Espírito Santo, a Vila do Espírito Santo. Então, vamos aqui juntar nossas forças, porque o momento que nós temos aqui nesta casa é de fazer ações que venham, de fato, atender a necessidade da nossa população. Então, dito isso, Sr. Presidente, quero agora continuar o meu pronunciamento, demonstrando a minha solidariedade a todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos para o Covid-19, também externar aqui minha solidariedade àqueles que encontram-se contaminados com o vírus e também àqueles que puderam ter a vitória, ter a cura do Covid-19. Então, reunindo todo esse público, peço a Deus que possa abençoar cada um, dar forças num momento tão difícil, um momento que exige a união de toda a população para fazer os seus cuidados básicos, usar máscara, higienizar as mãos com álcool em gel, álcool 70 e, assim, todos nós darmos as mãos de forma virtual para unir os esforços no intuito de coibir o avanço desse coronavírus que atinge não só São Bento do UNA, mas sim o mundo inteiro. Então, dito isso, senhor presidente, quero nesse momento encerrar meu pronunciamento, agradecendo a todos que nos acompanham nesse momento. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Léo. Faculta a palavra ao vereador. O pezinho não está. Vereador Diogo, professor. Agradeço ao vereador Léo. Bom dia. Bom dia.